Devido à recente e forte tempestade, essa passagem foi considerada insegura. Ponte fechada. Vamos reforçar todas essas muretas e depois temos que checar a estrutura das traves mestras. Alto lá! Mas o que esse cara pensa que tá... Manda logo! Use a sua... Eu já fiz isso antes. Não consigo alcançar. Deixa comigo. Eu te peguei. Não! Chegaram à terra, vieram do espaço. Uma patrulha são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tenha a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Rescue Bots! São vigilantes. Estão a caminho. São sempre adiante. Rescue Bots! Amigos gigantes! Rescue Bots! Encodeu o guia pra dar direção. Seguem o rumo com dedicação. Rescue Bots! Vou ao resgate! Rescue Bots! Transformers Rescue Bots E este foi o meu momento de inspiração. Se aquele jovem estivesse dirigindo um veículo anfíbio, ele não teria precisado de resgate. Ou ele poderia ter ficado longe da ponte. Mas daí, o papai não teria tido motivo pra inventar a turbocicleta. Viu só? Modo Terra. Modo Água. Eu testo pra você na pista de testes, Doc. Sinto muito, Cody. Na verdade, eu já tenho alguém pra fazer isso pra mim. Valeu por esquentar o banco pra mim, bobão. Cade? Pra quem mais o Doc vai confiar numa tecnologia dessas? Ele sabe que eu sou responsável e maduro. E paciente, eu espero. Ela precisa de alguns ajustes antes de estar pronta para rodar. Ou flutuar. Eu e a Frank vamos ao continente pegar algumas peças. Então a gente se vê mais tarde. E você... Se prepara pro passeio da sua vida. Sem querer ofender, Doc, mas eu sou muito mais responsável que o Cade. Se eu não me engano, foi isso que você me disse logo antes de eu te emprestar minha pistola de água de fusão. Pelo menos a cidade ficou bem limpa. Isso já faz um ano. Eu estou muito mais madura agora. Pai, talvez o Cade possa provar que ele é responsável tomando conta do seu outro protótipo enquanto a gente estiver fora. Puxa, essa é uma excelente ideia. DNA do meu coração. Mais tarde você me agradece. Conheça minha mais nova, ou devo dizer, minha recém-nascida criação. O bebê robô. Uau, o que ele faz? Ele age como um bebê. Ele come, dorme, também baba. Ele foi projetado para ter todas as necessidades de uma criança de verdade. Mas, por quê? Já temos creches cheias de bebês humanos que já fazem isso. Mas bebês humanos são péssimos em fazer anotações. O bebê robô grava dados sobre como o recém-nascido experimenta a vida. Ele se comporta da maneira mais real possível para provocar interações humanas atênticas. Algumas horas com você cuidando do meu protótipo no mundo real podem ser muito valiosas. Esse monitor grava todos os sinais vitais do bebê. Coração, respiração, pressão sanguínea. Fascinante, não acha? Não. Olha, cuidar de bebês não é o meu forte. E se o Cody conseguir tomar conta do bebê robô, isso com certeza vai provar que ele é responsável o suficiente para testar sua turbocicleta. Não é, papai? Só um aviso, Cody. Os circuitos complexos do bebê robô deixam ele muito... delicado. Então tome cuidado. Não se preocupe, Doc. Não vai acontecer nenhum acidente sob minha supervisão. Eu gosto que ele acabou de fazer um... Quer dizer, um... O mais realista possível, lembra? Mas que nojo! É um o quê? É um bebê robô. Eu tenho que... Quer dizer, a gente vai ter que cuidar dele o dia inteiro. Claro que eu poderia fazer o trabalho todo sozinho, mas decidi deixar vocês participarem dessa atividade. Não estou vendo muito potencial de atividade. Assim vão aprender mais sobre os seres humanos. Todos nós começamos pequeninos que nem ele. Totalmente indefesos. Precisando de proteção. Todos vocês vêm com essas telas também? Só o bebê robô e vocês vão poder ver esse monitor muito legal coletando o... As informações legais. Precisamos agir que nem robôs? Não. O bebê robô não grava a gente de verdade. Só os sentimentos mesmo. Essa experiência pode melhorar nossa compreensão do desenvolvimento humano. Ele sorriu pra mim. Vocês viram? Tô achando que ele gosta de mim. Bolter, ele não gosta nem desgosta de você. É só uma máquina sem graça. O que quer que seja, ele é bem fofo. Olha, acho que ele tá com fome. Pode ser que tenha algum resto de pizza no meu cockpit. Ah, não. Valeu, Blades. Eles precisam de leite. Leite? Eu sei onde encontrar. Lembra de esquentar. Eu acho. Como que você sabe tanto sobre como cuidar dessas coisas? TV. Quentinho. Saído. Pode um pouco mais rápido, Bolter. Acho que esquentei demais. Você acha? Nós temos que limpar isso. Blades, olha o bebê. Olha ele fazendo o quê? Finalmente, silêncio. Isso nem sempre é uma coisa boa. Blades, o que você fez? Encontrei um objeto na bolsa acompanhando a criança. Esse manual de instrução diz que é para abastecimento nutritivo. Isso significa que o bebê gosta disso. Você gosta, não é? Gosta muito. Gosta muito, sim. Ah, ele quer dividir comigo. Ah, Blades, eu tô achando que é melhor você lavar isso. Ah... É, nada de vomitar em mim, combinado? Eu nunca vi um pulso tão calmo assim. Eu acho que ele gosta de você, Heat Wave. Ele é só uma máquina, lembra? Eu não entendo. Ele já comeu. Não precisa trocar a fralda. Shhh! Fica quietinho. Por favor. Será que ele não quer brincar? Chase, dá uma olhada nas sacolas. Tem algum tipo de brinquedo? Não vejo nenhum brinquedo. Só roupas íntimas absorventes e essa ave de água vulcanizada. Isso é um brinquedo. Olha, bebê, um patinho de borracha. Um patinho de borracha. Parece que o bebê não quer. Matinho de borracha. Depois de toda essa choradeira, de jeito nenhum a gente vai conseguir fazer ele dormir Especialistas indicam que geralmente bebês respondem para o que eles chamam de canção de niná Entre as mais populares, Dorme Nenê no Topo da Árvore Claramente uma infração dos protocolos de segurança É isso, uma canção! Ótima ideia, Chase! Eu inseri a anotação musical Dorme nenenzinho Embora eu não concorde No topo da árvore Quando o vento soprar Seu berço vai... Não está ajudando Eu não sei mais o que fazer Já fizemos ele arrotar, cantamos pra ele E agora? Talvez a gente deva perguntar pros seus irmãos Acho que eles fizeram você arrotar e cantaram pra você quando você era pequeno O Kate até te chama de maninho De jeito nenhum Olha, pode não parecer, mas essa é uma missão Nossa missão! E se a gente estraga ela, nunca vou provar que sou responsável pra cuidar de coisas grandes Só precisamos acalmar esse bebê Temos acesso a uma balança? Nós temos uma coisa ainda melhor Olhem, ele parou Mas ele ainda nem foi dar uma volta São suas hélices, Blaze Pra um bebê deve parecer um móvel Sabe aquelas coisas que giram em cima da cama dos bebês? Então você está dizendo que minhas hélices são a coisa que vai deixar o bebê feliz? Sim, então fique girando elas Tá bom, tá bom Minhas hélices, foi o que resolveu tudo Fala isso de novo que eu que pego no sono Aposto que se a gente ficar quieto, ele vai dormir a tarde inteirinha Todas as mãos e pneus no deck Deem uma olhada nisso Um cano de água quebrado abriu um buraco debaixo do banco Temos que garantir a segurança do prédio É, um vazamento que não tem nada a ver com bebês Deixem comigo, vão vocês Estou muito feliz de ver você Ah, por que será? Tenho que monitorar o resgate Então continue dormindo, tá? Parem! O chão não vai suportar o peso Eu disse pra você parar de comer bacon Tomem cuidado, esse prédio está prestes a deslizar É, eu presumo que o banco esteja vazio, né? Operação resgatando no ar em progresso Bom trabalho, Danny Mas ainda o banco está escorregando Pai, consegue fazer alguma coisa? Tentaremos escorar o prédio pra ele parar de deslizar Se apresse, pai O chão está super saturado E esse buraco só vai aumentar Boulder, nós temos que olhar mais de perto Você consegue descer até lá? Vou usar minhas bandas de rodagem Coloca sua mão dentro da correia Vamos levantar você bem devagarzinho Escuta, a gente tem que fazer isso bem rápido Esses materiais são de propriedade da construtora de Griffin Rock A remoção deles é uma violação Vou deixar o bilhete Isso deve segurar, por enquanto Localizamos o cano de água É uma boa ideia, mas isso não vai funcionar, Boulder Nós temos que remover o bloqueio Senão a água vai voltar e comprometer alguma outra junta em outro lugar E também temos que fechar o fluxo antes de chegar no cano Enquanto a gente não resolve isso A melhor coisa é fechar o suprimento central de água da ilha Claro que isso significa desligar a planta hidroelétrica Que tal se a gente mudasse pra fazenda de vento, pai? Uma fonte de energia alternativa Bem pensado, Cody Faça isso A água já foi desligada Acho que eu encontrei a obstrução Você continua me acusando de problemas, não é? Onde é que está a minha carinha de plasma fofa? Você vai acordar ele Pessoal, o bebê robô sumiu Você não estava vigiando? Ele estava no carrinho do meu lado o tempo todo Vasculhe as dependências Já olhei em todo lugar A gente vai olhar em todo lugar Botes, vasculhem Frank, oi Oi, Clube da Babá Daqui a pouco a gente volta Tá tudo bem? Com certeza Eu sabia O papai estava preocupado com o bebê robô Mas eu disse pra ele que você não deixaria nada acontecer Com um aparelho tão importante Ah, tá certo É, se ele fosse perdido, danificado É... Provavelmente levaria meses pro seu pai fazer outro Novo? Você tá brincando, né? Esse bebê robô é um protótipo único Só o genoma aí dele levaria anos pra ser reprogramado E uns 3 milhões de dólares Desculpa, Frank Ele precisa de mim Alguma coisa? As plantas da casa de bombeiros revelam 23 saídas possíveis que o bebê pode ter usado O procedimento para pessoas desaparecidas diz para nos espalharmos em círculos concêntricos A gente não tem tempo pra isso O Doc tá voltando pela balsa agora mesmo Hélices Eu sei onde o bebê tá Peguem a lake sentido Crossmill até a fazenda dos ventos Afirmativo Mas o que te faz concluir que o bebê robô está interessado numa fonte de energia municipal? Os moinhos de vento Eles giram igual as hélices do Blade Eu aposto que o bebê robô viu e quis chegar muito mais perto deles Pobrezinho Ele sentiu minha falta Tem um milhão de moinhos aqui 840 para ser preciso O monitor do bebê diz que ele tá com uma frequência cardíaca acelerada Isso não quer dizer nada Mas meus sensores olfativos dizem Fralda cheia Ai, por ali Fugitivo avistado Na frente e para cima E subindo cada vez mais Não conseguimos chegar perto o suficiente Se aquela coisinha tiver algum contato com aquelas hélices Eu não quero nem pensar nisso Nós temos que fazer o bebê parar Chase, canta sua canção Mas eu Canta agora Vai! Nananenenzinho No topo da árvore Quando o vento soprar Você vai Continua, Chase Nananenenzinho Em cima de uma fonte de energia alternativa Quando o boulder subir O bebê robô pode perder sua elevação precipitadamente Gente, eu não posso ver mais nada Não! Não! Não se preocupe O titio te pegou, mocinho Não se preocupe O titio te pegou, mocinho Quer dizer, isso foi muito irresponsável Sua maquininha sem vida Por falar em irresponsável Minha nossa Baseado em variações de respiração Frequência cardíaca Temperatura corporal Esse bebê passou por muita coisa Nas poucas horas Que ficou sob seus cuidados, Cody É, foi uma tarde muito divertida Eu entendo se achar que eu não sou responsável o suficiente Para testar sua turbocicleta Pelo contrário Você manteve meu protótipo intacto E conseguiu coletar alguns dados muito valiosos Sobre a resposta do bebê Piloto de teste se apresentando, senhor Ah, Kate Na hora certa Manda essa bike aí pra mim Ah, não, 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 não O Cody dá conta disso O que eu estou pensando para você Requer uma maturidade ainda maior O Cody provou quanta informação valiosa Poucas horas com um protótipo podem gerar Agora imagine Quanto poderemos aprender Ficando com ele uma semana inteira Ah, não, pode parar Eu não vou ficar de babá de ninguém Olha só, tá vazando As frondas estão do lado do carrinho, Kate Eu vou levar esse bebê aqui pra dar uma volta E aí Ai... 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 Legenda por Sônia Ruberti